O Zeca, guarda de trânsito. Vocês conhecem o guarda de trânsito? Então eu quero avisar para vocês, crianças não devem brincar na rua. Muitas vezes os acidentes causados não é culpa só do motorista. O motorista, apesar que anda em alta velocidade, mas ele é um condutor de rua. E eu quero avisar os pais que tenham muito cuidado com seus filhos ao brincarem na rua. Vem brincar com a gente. Vamos, pegada! Foi de brincadeira, foi de brincadeira. Te vi uma vez e me apaixonei. Te vi uma vez e me apaixonei. Foi de brincadeira, foi de brincadeira. Te vi uma vez e me apaixonei. Te vi uma vez e me apaixonei. Tão engraçadinha menina, tão engraçadinha menina, tão engraçadinha menina, do seu requebrar. Quero seu amor de menino, quero seu amor de menino, quero seu amor de menino e na gente brincar. Na hora da dança, requebra gostoso, rebola a bundinha, vai até o chão. Requebra, 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 vai até o chão. Requebra, 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 vai até o chão. Não morreu, reu, reu, dona Xitaca, lirro, cc do verrou, do verrou, que o chão deu. Ia! Lirro, cc do verrou, do verrou, que o chão deu. Ia! Muito bem! Vem, molecada! Vem, vem, meus filhos! O trem da alegria! Pili, piuí, piuí, abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Pili, piuí, piuí, abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladeira, o sino toca Vai o teu coração Tintintintim, bombom! Reflexada! Pili, piuí, 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 abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Pili, piuí, piuí, abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Pili, piuí, 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 abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Pili, piuí, 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 abacaxi! Chaco, 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 e por aí! Quem gosta de chocolate? Onde traz o arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado Feito pra você Rolte um sonho colorido Moro atrás do monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar É de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Cho, 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 chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar É de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Cho, 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 chocolate Bate o meu coração